Arq, caso você ainda não me conheça, muito prazer, eu me chamo Carlos Pizzani e por aqui eu ajudo profissionais da área de TI a se tornarem ArqExperts. Bom, se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica o convite para você se inscrever agora mesmo, clicando no botãozinho aqui embaixo e também ligando as notificações, logicamente se você estiver assistindo pelo YouTube, tudo bem? E eu também queria te fazer um convite super especial, nós estamos com uma plataforma voltada 100% para a arquitetura, uma rede social chamada ArqOne, e para você acessar basta você clicar na descrição que está aqui embaixo, na descrição deste vídeo, é one.archoffice.tech. Fica o convite de você entrar lá, porque por lá a gente lança tudo em primeira mão, tem enquetes, tem muitas coisas legais focadas em arquitetura. Bacana? Recado dado, bora pro conteúdo! Legal, agora falando um pouquinho sobre como funciona o TDD, tá? O TDD, ele tem alguns ciclos, e eu vou falar pra você em alto nível, né, o que é mais importante pra que você entenda e faça com que isso aconteça nos seus projetos. A primeira coisa, né, é que você precisa iniciar o desenvolvimento pelos métodos de teste, ou seja, você precisa inicialmente ali entender o negócio e já fazer a implementação dos seus testes, beleza? Então seus testes tem que estar prontos ali, a casquinha dos seus testes, né, dos métodos de teste, e logicamente logo na sequência você precisa fazer a implementação desses métodos de teste, e junto com isso você já precisa fazer a implementação mínima lá no teu código, ou seja, criar suas classes, criar seus métodos, e fazer com que isso dê errado, com que os seus métodos todos falhem, tá? E aí neste contexto, né, garantindo que os seus métodos falharam, você concluiu aí a segunda etapa, que foi também construir um código mínimo, né, que desse problemas, que desse errado. Daí na sequência, o que que você vai fazer? Você vai implementar, fazer uma implementação mínima para garantir que seus testes todos funcionem. E seus testes todos funcionando, né, neste momento, você tem a terceira etapa, que é a garantia de que seus testes estão ok, né, então você testou o teste, né, você garantiu que ele falhava e garantiu que ele também, né, com a implementação correta, que ele dá bom, que ele funciona. E aí chegou a hora de você começar a desenvolver, a fazer o seu código, e naturalmente o que vai acabar acontecendo durante a sua construção, durante a sua codificação, é que você vai precisar, né, fatalmente criar outros métodos, criar, né, outros inputs e outputs ali dentro, ou submétodos, e no TDD todos eles deveriam ser testados. Desta forma, sempre que você vai implementar um novo método, você deveria começar pelo método de teste e seguir todo esse rito, garantir que está falhando, garantir que está funcionando, tem que ser um paradigma, tem que ser um step-by-step para que você tenha sucesso com o TDD, tá? Se isso não estiver enraizado na equipe, o que acaba acontecendo é que você não tem TDD, você vai ter testes unitários lá no finalzinho da sua implementação, né, e não necessariamente vai ter a metodologia como um todo aplicada. E é isso que faz efetivamente a diferença. Então, revisando, né, os quatro steps, nós temos como primeiro a implementação dos testes unitários, e é muito importante que você conheça do negócio antes de implementar, né, senão você vai ter muito trabalho, muita refatoração, né, de métodos de teste principalmente. Depois você vai fazer a implementação mínima no teu código, né, junto com a implementação do teste também, para que tudo dê errado. Na sequência, implementação mínima para que tudo funcione, né, retornar tudo fake ali nos seus métodos, com retorno positivo, e por fim, começar a implementação. Depois disso, você fica repetindo esse ciclo o tempo todo, o tempo todo, fazendo com que os seus métodos de teste sempre garantam a efetividade, o sucesso da sua aplicação, garantindo que tudo, né, o que é mais importante do teu código, seja testado. Bom, e aí entra uma outra palavrinha que você certamente já deve ter ouvido falar, que é cobertura de código, ou code coverage. E o que que é isso, né? É o índice, é o percentual de quanto o seu código está coberto, seu código está garantido ali, né, que o método de teste passou por aquelas linhas, né, por quantas linhas do seu código, imagina que você tem 100 linhas de código, né, se os seus métodos de teste passam por 90, então você vai ter um índice de cobertura de código de 90%, tá? Então, é isso que significa code coverage, caso você tenha ouvido falar e coce a cabeça, né, que às vezes isso acontece, principalmente no comecinho da carreira. Então, explicando, esse é o índice, tá? Tipicamente aplicado quando você tem testes unitários na sua aplicação. E aí vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre ter testes unitários e ter TDD. Testes unitários você pode ter na sua aplicação à torta e direita, pode ser que você implemente muitos métodos de teste para cobrir back, front, dados, várias camadas aí da sua aplicação, mas isso de forma alguma quer dizer que você efetivamente aplicou o TDD. O TDD é a aplicação de todos aqueles ciclos que a gente já falou, daquelas quatro etapas, né, e de forma repetitiva, consistente, com o seu time fazendo isso, né, em conjunto, não só o desenvolvedor, mas todo o time, né, de desenvolvimento. Então, e isso é o TDD, é a aplicação dessa metodologia, né, em ciclo para garantir a testabilidade, né, da sua aplicação, que tudo foi testado direitinho, tá? Então, nos dois cenários você pode ter aí um impacto de code coverage positivo, né, e quanto maior, logicamente, melhor. Sinal de que seus métodos de teste passaram por todas as linhas, né, isso representa diretamente que todas as condições, todos os seus ifs ali, positivos ou negativos, loops e submétodos, foram abrangidos ali, né, pelos seus testes, beleza? Beleza? Beleza?